Sabe por que eu acredito em uma esperança? Porque a Bíblia Sagrada diz em João 3 e 16 Que um dia o meu Senhor entregou o seu único filho para morrer por nós E não foi em vão, foi para que nós tivéssemos vida e vida com abundância É por isso que eu quero te dizer nessa noite Ainda há esperança para o teu futuro Sabe por que queridos e amados irmãos? Deus escolheu Jeremias, filho de Ilquias Para trazer essa mensagem é porque Jeremias era um profeta diferenciado A Bíblia diz e deixa bem claro que Jeremias era um profeta Que tinha sua vida mais aberta para o povo Que tinha sua vida, vamos dizer assim, mais visivelmente declarada Como assim? Se nós lermos o livro do profeta Jeremias Nós vamos observar uma semelhança como a de Cristo Por quê? Porque Jeremias, assim como Cristo, chorou pela nação É por isso que ele ficou conhecido como o profeta chorão Aquele que se humilhava Ele diz a Bíblia e os estudiosos também Que Jeremias sofria, era escarnecido, era humilhado pelo povo Mas ele sempre chorava pelo povo Sempre buscava pelo povo Sempre adorava pelo povo Mas tem um porém Deus não escolheu esse profeta Porque ele era um qualquer Ele era diferenciado Ele foi aquele Pelo capítulo 1 Ouviu a voz de Deus dizendo Eu te escolhi Mas talvez, irmãos Quando ele ouviu isso Ele parou um pouco e ficou pasmo Mas Deus falou uma coisa para ele Que não falou para nenhum outro Deus disse Eu te escolhi Mas a minha escolha Foi uma escolha especial Como assim? Porque eu te escolhi Ainda antes que você nascesse Galerônia Antes que você me conhecesse Como assim? Jeremias Eu te escolhi Antes que você saísse da madre E eu te dei As nações Por profeta Mas Jeremias Era um garoto qualquer Era um garoto comum E como qualquer pessoa comum Que é o vive Jogada na ilusão do mundo Não acredita em esperança Não acredita em futuro E ele olhou para Deus E disse Senhor Mas eu não sou ninguém Eu tampouco sei falar Sou apenas um menino Mas Deus levantou a voz Em seu coração E disse Não diga que és um menino Porque aonde eu te mandar Tu irás E o que eu mandar Eu fararás Eu quero trazer mais aberto Nessa noite Queridos e amados irmãos O que tem acontecido No nosso meio É que muitas das vezes O diabo tem dito Não vai dar certo O diabo tem dito Vai parar por ali Vai acabar Mas enquanto A palavra de Deus Arder no meu coração Ainda que o diabo Esteja dizendo Que não vai dar certo Deus me trouxe aqui Para dizer nessa noite Ainda há um burro Ainda há esperança Ainda há um burro Ainda há esperança Lamentações 3 e 29 Põe a tua boca no pó Porque ainda há uma esperança Tem alguém dizendo Que vai parar Mas Deus está dizendo Ainda há esperança Tem alguém dizendo Que acabou Mas Deus está dizendo Ainda há esperança Tem alguém dizendo Já basta Mas Deus está dizendo Ainda há esperança Quero acreditar 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 Ainda há esperança para o teu futuro Diz o Senhor dos Exércitos Jeremias era desacreditado Ele foi escolhido para ser o diferenciado Irmãos, eu quero te trazer uma palavra profética Nessa noite Talvez você ainda não entendeu Logi de Deus na sua vida Diz a Bíblia Que Deus deu uma ordem a Jeremias Dizendo, tu não vai poder casar Tu não vai poder ser pai Tu não vai poder ter filhos Mas por quê? Porque os estudiosos da Bíblia dizem Que Jeremias tinha uma dificultosa missão Pois o sermão dele era sobre uma geração Que se continuasse desobedecendo a Deus Seria destruída Mas também era sobre um perdão Uma restauração Caso se reconciliassem com Deus de Israel Só que a Bíblia Sagrada diz Que quando ele ouviu a voz do Senhor E atemerou-se Deus continuou falando com ele E dizendo, olha homem O que é que você está vendo Nesse exato momento? E ele começa a dizer o que estava vendo Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor E o Senhor mostrou a ele o que Deus queria que ele vence E Deus disse, você viu bem Porque eu velo pela minha palavra Mas eu tenho uma coisinha para te dizer, Jeremias O que, Senhor? Essa caminhada não vai ser nada fácil Como assim, Senhor? Vai chegar um momento que você vai desanimar Vai chegar um momento que você não vai acreditar no teu futuro Vai chegar um momento que você vai querer jogar tudo por alto e desistir Mas no versículo 19, Deus disse Tem outra coisa, Jeremias Vai chegar um momento que pelejarão contra você Tentarão te parar Brigarão com você Mas tem um porém Não prevalecerão Porque eu sou eu Contigo Você ainda não entender Vou explicar Enquanto Deus estiver contigo Ainda futuro Ainda espécie Enquanto Deus estiver contigo Ainda há esperança Para o teu futuro Agora dormindo Agora dormindo Agora dormindo Agora dormindo Agora dormindo Ainda há esperança Para o teu futuro Só que a missão de Jeremias Era bem diferente Porque ele teria que pregar uma palavra Que não ia ser bem agradável aos ouvidos de muitos daquela época Mas ele continuou pregando Mas o que Deus falou começava a se cumprir Porque Jeremias olhava para o povo E não via mais aquele brilho no olhar Não via mais aquele brilho sagrado Do Espírito Santo de Deus Jeremias não via mais o ânimo Para o povo guerrear E ele começou a observar Que o povo estava um pouco triste Decadente E ele começou a desacreditar E ele começou a desacreditar No futuro de Israel Quem leu a Bíblia vai lembrar muito bem Que foi nesse exato momento Que Deus chamou Jeremias Para uma conversa De canto de parede E Deus começou a falar com ele Dizendo Jeremias Eu tenho uma coisinha para te falar Eu tenho uma coisinha para te mostrar Eu sabia que esse dia ia chegar Irmãos Não se engane com nosso Deus Porque ele sabe que todos os nossos passos Tudo que está acontecendo Tudo que vai acontecer Já está calculado Na matemática do Senhor Nada vai ser Fora do alcance dele Ele começa a falar com Jeremias Jeremias Você acha que não tem esperança Mas vem aqui E foi aí que Deus começou Dar uma visão para ele Jeremias capítulo 18 Ele começa a escrever Dizendo Eu desci até a casa do leiro Eu ouvi a voz dele Dizendo Vem cá Eu vou te mostrar uma coisa Quando ele desce na casa do leiro Estava o leiro Fazendo o vaso Mas de repente o vaso Se quebra Na mão do leiro E de repente Ele começa a se enxergar O leiro juntando os cacos Amassando a argila E começando a refazer O vaso quebrado Até que ele fique perfeito E em perfeito estado E quando ele viu aquilo Deus começou a falar com ele Dizendo E aí Jeremias Você viu o que aconteceu Eu te pergunto Será que eu não posso fazer contigo Ou com o povo de Israel O mesmo que o homem Que esse homem fez com esse vaso Deus estava dizendo Para Jeremias Ainda que você não acredite Ainda há esperança Sabe por quê? Porque sou eu Que estou na frente Do meu próprio Enquanto o povo Ainda haverá Ainda haverá A esperança Glória a Deus 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 ouviu a palavra do Senhor, ele ficou contente, ele ficou alegre, mas o mais interessante de tudo isso é que dois capítulos depois, do capítulo de número 20, Jeremias começou a indagar a Deus novamente, irmãos, quando eu olho para a Bíblia e começo a receber a revelação da palavra, eu entendo que da mesma forma tem acontecido conosco, talvez a gente não entenda, porque que eu conheço tantos homens que pregavam, que cantavam, mas de repente se desvaneceram, que pararam, que não são mais o que eram antes, quando Jeremias ouviu a palavra de Deus, ele acreditou no Senhor, mas dois capítulos depois, ele foi indagar a Deus novamente, ele começa a conversar com Deus no capítulo 20 e começa a dizer, Senhor, eu não vou mais fazer isso, mas como assim, Jeremias, ontem mesmo eu te mostrei que eu posso reformar, que eu posso levantar, que eu posso fazer acontecer, ele disse, mas não adianta, Senhor, por quê? porque eu sirvo de escárnio, como assim? eu prego e eles zombam de mim, eu falo e eles não querem ouvir a tua voz, não querem ouvir a tua palavra, quando eu passo na rua eles ficam zombando de mim, me criticam, Jeremias olhou para Deus e disse, eu não me lembrarei mais das tuas palavras e não falarei mais em teu nome. irmãos, chega um momento na vida de qualquer ser humano, que ele vai querer jogar tudo para o alto e dizer, eu não quero mais fazer a tua obra. e eu quero aqui abrir um parêntese, porque eu estou pregando para mim também, e quero dizer que um dia eu pensei dessa forma, se não me falha a memória, era no ano de 2012, eu estava em Maceió, e eu estava cansado de tanta perseguição, eu tinha 16 anos na época, mas eu já pregava, e eu falei para Deus no meu quarto, eu disse, Deus, o Senhor tem quem pregue melhor do que eu, o Senhor tem quem cante melhor do que eu, eu não quero mais pregar, Senhor, eu não quero mais cantar, Senhor. e eu saí do meu quarto, e eu saí do meu quarto, era aproximadamente umas 7 horas da noite, e eu fui caminhando até uma praça que tinha próximo ao bairro que eu morava, e quando eu chego lá, eu encontro alguns primos meus, e eles estavam com alguns colegas, e quando eu me aproximo, irmãos, eu pasmei com a visão que eu tive naquele dia, porque quando eu cheguei lá, eu nem sabia, e meus primos e os colegas deles, todos se drogando no meio daquela roda, quando eu vi aquilo, na mesma hora, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, e dizendo, está vendo aí que eu preciso de você? e o meu coração começou a estremecer, e eu comecei a sentir, a ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo falou comigo, dizendo, eu preciso de você, para pregar para essas pessoas que estão aqui, quando Jeremias olhou para Deus, ele disse, eu não me lembrarei mais das tuas palavras, não falarei mais em teu nome, mas quando ele fechou a boca, que ele abriu de novo, ele continua dizendo no texto, mas quando eu disse isso, as tuas palavras, arderam como fogo, nos meus ossos, sabe o que é isso, queridos? é o Espírito Santo dizendo, não tem como parar, não tem como parar, depois que você é marcado, é para sempre, depois que você é tocado, é para sempre, depois que você ganha o selo, o selo é a marca da promessa, aquela promessa, aquela promessa, que muitos estavam desacreditados, que muitos desceram do monte das oliveiras em Atos 1, e foram para suas casas, mas os 120 crentes disseram, eu não vou desistir da promessa, eu não vou desistir, correram para a igreja, talvez era uma igreja pequena como essa, mas a Bíblia diz que a glória encheu a casa, porque, porque onde se olhava, tinha alguém dizendo, aleluia, o outro dizia, glória a Deus, o outro dizia, louvado seja Deus, e tinha alguém de fora olhando, e dizendo, eu não entendo, como é assim, meu irmão, como é que aquele crente sofre tanto, e está dizendo, glória a Deus, como é que aquele crente sofre tanto, e está dizendo, aleluia, E aí, enquanto Deus vovô do céu, a Bíblia diz que é um casa sem chão, com o poder e a autoridade de hoje, e eu quero profetizar aqui nesta noite, que o Espírito Santo, já começa a ir montar este lugar, já começa a dar montar este lugar, levanta a mão de Deus, levante, levante, levanta a mão de Deus, levante, Ainda a esperança para o teu futuro, aleluia, 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 aleluia. Fecha os teus olhos e Deus está me dando algo diferente aqui nesta noite. Deus está falando comigo, dizendo que tem pessoas aqui nesta noite desacreditadas, que não acreditam mais no futuro, que já perderam a esperança. Pessoas que precisam ser renovadas pelo Espírito Santo. E Deus está dizendo, levanta a minha direita, levanta a profética isso aqui. Levante a minha direita, Deus está derramando nesta noite sobre a minha vida e notoriedade. E eu vou derramar sobre a igreja. Deus está dizendo, pessoas, você, que entrou aqui desacreditado, não vou te renovar hoje. Não vou te pegar de jeito hoje. Você não vai sair daqui com o mundo. Aleluia, aleluia. Tão caindo, joga, aleluia. Tão caindo, joga, menina. Tão caindo, joga, menina. Eu estou caindo pra mim, mas conheço que eu não faço hoje aqui, mas não é o céu. Amém. Não vai sair daqui com o mundo. E não vai sair daqui com o mundo. E a lama, a cama, a lama, a lama, a lama, a selva. Quem foi que falou que tá tudo acabado? Ai meu Deus Ai meu Deus Deus está me revelando aqui, Deus é bom Não se preocupa Sabe aquela pessoa que vive jogando na tua cara As coisas ruins que te acontecem Eu tô fechando a boca delas hoje Eu tô fechando a boca delas hoje A gente só vai adorando A gente só vai adorando E para que enquanto eu estiver na tua vida Ainda há esperança Ainda eu vou te ouvir Aleluia Aleluia Ainda há esperança pro teu futuro Quando Jeremias entendeu Que não tinha como voltar atrás A única escolha A única opção foi fazer o que? Acreditar Não tem mais jeito Eu tenho que acreditar, irmão Não me entenda por mal Mas depois que você é marcado Aonde você for O Espírito Santo vai estar atrás de você Aleluia Dizendo ele Quem mandou você sair da posição? Quem mandou? Quem mandou? Ou você acha, irmão Que aqueles que se afastam de Deus Não pesa a consciência deles Ou você acha que o Espírito Santo Não incomoda Dizendo Volta pra minha presença Eu ainda te creio Eu ainda cuido de ti Não se muda com este mundo É por isso que a igreja Tem que entender Que nós não estamos aqui Pra desacreditar Nós estamos aqui Pra acreditar Porque a palavra Que Deus está dizendo Irmãos Quando Ezequiel Que foi o contemporâneo Quando ele Teve a visão do Valor do Sossego Lá no capítulo 37 Qualquer um que Tem uma visão como essa Vai achar que acabou Por quê? Porque quando Deus fez ele dar a volta No meio do vale Ele disse Eu vi A quantidade de ossos Muito numerosa Sobre a face do vale E eles estavam sequíssimos Estava tudo acabado Mas de repente Deus disse a ele Porventura Poderão viver estes ossos E ele disse Senhor eu não sei Mas tu sabes Ele disse Então profetiza Sobre estes ossos Como é senhor? Profetiza Sobre estes ossos secos Mas senhor Está todo morto Não tem mais jeito Não dá mais Sabe aqueles crente Que diz assim Não vou orar mais Por fulano Já era Não tem jeito Não vai mais subir Vai continuar no chão Irmão Em nome de Jesus Vamos parar com isso Sabe aquelas pessoas Que desacreditam No próximo Que diz que não tem mais jeito Imagina se Ezequiel Dizesse assim Olha Deus Não dá no vorar Porque não tem jeito É só ossos secos É só caixa craniada Mas não disse Profetiza Sobre estes ossos Porque eu quero te mostrar Que enquanto eu tiver um negócio Ainda há esperança Ainda pode subir Ainda pode crescer Aleluia Aleluia Não deixe ninguém Dizer pra você Que não há esperança Sabe qual é o mal Das pessoas É que as pessoas Ouvem demais E guardam demais No coração O que não deveriam Irmão Quando alguém vem Com uma palavra negativa Pra mim Eu deixo entrar Por um ouvido E sair do outro Porque eu estou blindado Com o Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo de Deus Ele não deixa ninguém confundido Porque ele é santo Ele é puro Ele é aquele Que o apóstolo Paulo Falou aos Filipenses 2, 21 e 22 Apóstolo Paulo disse Olha Um templo edificado Para a morada dos santos Mas vocês São edificados Para a morada de Deus Em Espírito Nós somos Tempo do Espírito Santo E o Espírito Santo Não nos deixa enganar Aleluia Deus O povo de Deus Da época de Jeremias Era o mesmo povo Que nós vemos hoje Um povo desacreditado Muitas das vezes Um povo que murmura Muitas das vezes Um povo Que espera demais Do profeta Mas não busca nada Vou dar um exemplo Pessoas que esperam demais De pregador De pastor Mas não busca O conhecimento próprio É o mesmo povo É a mesma história Só que o Deus Também é o mesmo E se o Deus Que segurou o povo No passado E está também No futuro Ele também vai segurar O povo no futuro O povo não vai sair O povo não vai se desviar Sabe por que? Deus nos comparou Com uma palmeira Irmão E não com um coqueiro Ele nos comparou Com uma palmeira Porque a palmeira É diferente de um coqueiro Por que? Porque a palmeira Tem uma raiz Que ela enrama no chão E consegue chegar Até 100 metros De profundidade Buscando água Então se você Prestar atenção Quando está dando Os grandes ventos A palmeira Ela balança Para um lado Balança para o outro Mas ela sempre se vira Ela nunca cai Sabe por que? É isso que Deus Está dizendo para nós Não é qualquer afirmamento Que está em você É o Espírito Santo Então você pode balançar Você pode balançar Para um lado Mas você não vai cair Você não vai aliviar O diabo não vai te iludir Com palavras Glória a Deus Glória a Deus É tão bom, irmão Quando a gente tem intimidade Com Deus Sabe por que? Porque quando a gente Tem intimidade com Deus Porque a única forma De conversar com Deus É por meio da oração Foi eu Então quando a gente Tem intimidade com Deus Nós somos alertas Nós sabemos O que estamos fazendo Nós sabemos O que vamos fazer Não é uma coisa do acaso É tudo pensado Com a ordem do nosso Deus Nos direcionando Dizendo Vai por ali Que está certo É por isso que o povo de Deus Tem que acreditar Que dias melhores virão O povo de Deus Não pode cair nessa onda De achar que está bom demais Que tudo acabou O apóstolo Paulo Diz em cima das suas cartas A igreja de Roma No capítulo 12 Versículo 2 Ele disse Olha Não se conforme com este mundo Não se conforme com essa vidinha Que vocês estão levando Mas saibam qual é a boa Perfeita E a vontade agradável De Deus Procurem saber Procurem conhecer Para que vocês possam acreditar Que ainda há esperança Para o seu futuro Fiquem de pé essa noite Uma hora já foi boa Aleluia Glória a Deus Quantos ouveram a palavra de Deus Nessa noite? Quantos entenderam a palavra de Deus Nessa noite? A palavra de Deus Ela só precisa ser objetiva Ela não precisa ser um sermão De duas horas De uma hora Ela só precisa ser objetiva Aleluia Eu quero orar por você Que está aqui nessa noite Mas eu quero fazer Uma oração especial Você que ouviu essa palavra A Bíblia diz Que a palavra de Deus Ela é digna De toda aceitação Porque ela é a única profecia Infalível Aquela que nunca falhará Aquela que se cumprirá Então você que ouviu essa palavra Eu quero fazer uma oração especial Aleluia Você que ouviu Eu ia falar com você Você Que precisa de um renovo espiritual Eu te convido a sair do teu lugar E vir mais à frente aqui Em nome de Jesus Se você quer receber um renovo espiritual Nessa noite Se você precisa Eu sei que todos precisamos Mas tem pessoas que estão precisando Mais do que outras Então irmão Se você precisa Desse renovo espiritual Se você precisa Desse contato com Deus Te convido a vir aqui à frente Em nome do Senhor Jesus Eu vou estar orando por você Mas quem faz não é eu É o Senhor dos Exércitos E a palavra dele Está me dizendo Que ainda há esperança Porque ele está no meio Do seu povo O Espírito Santo Está aqui nessa noite Quantos crê Que o Espírito Santo Está aqui nessa noite Quantos crê Aleluia 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 Cuida tua cabeça Dessa noite Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo O Espírito Santo De Deus A tua palavra Foi pregada Nessa noite Aleluia Aleluia E as revelações Do Espírito Santo Passou, Senhor, no nosso coração Dessa noite também É por isso que eu te peço, Senhor A unção que tu me mostrasse Desde quando eu entrei neste lugar A unção que vai refrigerar a alma do aflito A unção que vai consolar aqueles que estão tristes A unção, Senhor, que vai desembaraçar os corações contritos É essa unção que eu estou sentindo aqui nessa noite E eu sei que tem mais alguém sentindo ela comigo, Jesus Porque o Espírito justifica pro Pai Então, meu Deus, assim como eu te peço sempre ao que eu vou Coloque agora, Senhor, perto de mim o anjo Com a espada fervejante, Pai E que ele traga o refeixão Que ele traga alegria Que ele traga o santo, teu Espírito Santo Aleluia, aleluia Igreja, adora ele porque ele está aqui Abre a tua boca pra adorar Jesus, que ele traga a sua alma Jesus, que ele traga a sua vida Meu Deus, eu vou orar por essa igreja santa, meu Pai Eu vou orar por esse povo exprimido, meu Deus Mas eu só vou fazer aquilo que o Senhor Colocar no meu coração, meu Pai Eu te peço nessa noite, Jesus Não deixe, Senhor, que o diabo tome a vida De nenhum de nós que estamos aqui nessa noite Porque nós saímos de nossas casas Não foi então Nós viemos prestar um conto Em homenagem ao teu poder, meu Pai A tua soberania É por isso que eu te peço Comece a esparramar as brasas De glória que eu estou vendo aqui nessa noite Comece a tocar, Pai Comece a falar, Jesus Comece a receber, irmão Comece a sentir aí onde você está A presença de Jesus Aleluia 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 Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós e quando eu morar Derramou seu sangue e cabezinho, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz É te amargar tudo no posto, te refletir, fazer o arraso novo Vai mostrar pra todos teus inimigos, que eles sempre estremem contigo Eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Ele estava caindo e derrubando, hoje está de pé justificado E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado, o hino da vitória Ele vai cantar do outro lado, esse Jesus é glúinha E você vai cantar do outro lado, bem-vindo-a Só meu Senhor é Deus Seu Deus é o meu Senhor Se ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Aleluia, meu Deus Se Deus mudou com a tua história O que vai mudar a tua história? Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós sem valor Toda a sua vida é a nossa sangue carregida Com você e amanhã vem com a mim Você não nasceu para a sua vida Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te alcançar tudo Quando eu posso te ver E te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os meus inimigos Ele sempre é espérito Aleluia, meu Deus Aleluia, meu Deus Aleluia, meu Deus Se ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Aleluia, meu Deus Aleluia, meu Deus Aleluia, meu Deus Ai eh! O Espírito Santo do Deus Amor Aleluia, meu Deus Aleluia, meu Deus Faz o apelo a ele, faz Se ele quiser aceitar Jesus, traz ele aqui Deus ainda está falando aqui nessa noite Deus ainda está falando aqui nessa noite Aleluia 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 Deus vai renovar línguas estranhas ainda aqui nessa noite Aleluia 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 Irmã, vem cá, irmã, em nome de Jesus Irmã, você mesmo, irmã, vem em nome de Jesus Dá um abraço, irmã, aqui, em nome de Jesus Aleluia 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 Deus está dizendo pra ti nessa noite Minha filha Este abraço Não é ela que está te dando Eu estou apenas usando ela Mas sou eu que estou te dando esse abraço Eu, na casa da chá, na casa da gacéia Eu tenho visto a tua aflição O homem chega por fora Mas eu enxergo por dentro E eu enxergo Aleluia Aleluia Eu estou cicatrizando a ferida Aleluia 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 Que astúria Me calama a pai É por isso que nessa noite Eu faço as lágrimas rolar no teu rosto Sabe por quê? Porque junto com essas lágrimas A ferida está sendo cicatrizada Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o reino de Deus, receba o abraço dele, receba a presença dele, receba a vitória dele, ainda há esperança, ainda há esperança para o povo puro, Deus e o Senhor nos exércitos, Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? É tempo da igreja apriador que adora a irmã, é tempo da igreja mostrar para o inferno que ainda há adoradores na terra, a igreja está viva e bem viva, aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Espírito Santo, meu Deus, escolhe uma pessoa bonita aí do teu lado, escolhe, dá um abraço nela, dá um abraço nela, dá um conforto para ela, dá a igreja, aprende isso, vou abraçar o teu próximo, dá um abraço, fala para ela, eu estou orando por você, fala, fala para ela, ainda há esperança, Deus é contigo, Deus é contigo, eu estou aqui para te ajudar, pode chorar no meu ombro, fala, fala, aleluia, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por tudo que tu fizeste nessa noite, em nome de Jesus, de Nazaré, amém. Não tem ninguém aqui, irmão, para Deus, essa noite, para Jesus, alguém quer aceitar Jesus nessa noite, ainda tem tempo, cadê uma pessoa para Jesus aqui, ou recebeu uma oração, tanto faz, se você não quer a palavra de Deus, dizem em Zacarias 4 e 6, que nem é por força, e nem por violência, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Acadorou a managachou e a managachou. Grande Deus. Isso, vai sendo lapidado Sou eu que estou tocando em ti agora Eu falei contigo nessa noite, né meu filho? Aleluia Tu já percebeste, tu enxergaste Que não tem como mais desapegar de mim porque eu te escolhi Eu te sentarei, alakado, xô, revanada, séria Eu te chamei pra brilhar no meio da escuridão Tu será a luz que acenderá no meio da escuridão Alakado, xô, revanada, séria Alakado, xô, revanada, séria Aleluia Eu te faço uma promessa hoje, meu filho Se tu se dedicar na minha obra, presta atenção pra depois não entender errado Se tu se dedicar na minha obra, a minha presença, a minha palavra Se tu me clamar pelo menos uma vez por dia Eu irei te levantar como um pregador Eu sei que tá ardendo aí dentro de ti agora É a minha presença te queimando Eu vou te dar uma unção tão poderosa Que tu nem imagina Quando tu tocar a tua mão O meu poder vai esvairar Vai expandir Recebe ela agora Recebe ela agora Recebe ela agora Recebe ela agora Aleluia Meu Deus, esse teu filho está fazendo a nova aliança contigo Nessa noite Ele está te clamando, meu pai Eu já tô vendo ele, Senhor Tem cara de pregador mesmo, Jesus Aleluia Aleluia Vai ser um orgulho Vai ser um orgulho da família, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tem gente dentro da tua casa que não acredita Mas Deus está dizendo Foi eu que te escolhi 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 É muito forte, maldi Chora a vida desse jovem É muito forte Chora Chora É muito forte É muito forte Que eu tô sentindo aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Oh, Deus que poder Glória a Deus, pai Aleluia 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 Ele reina Deus reina Aleluia Os que esperam feliz, os que esperam feliz, os que esperam feliz, não se fadigaram, não se cansaram. É por um barão, é por um barão, como mágia, subidão, 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 é por um barão. Como um ángua, como um ángua, eles subirão Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Glória! ordering a vida A vida desse lei, com que a lua nunca Wasquich vins, nos livros A luz bernebrarão Não se cansaram E renovarão E renovarão Vamos agar Vamos agar Subirão Subirão, se reenormarão Se reenormarão